Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Alnari, dessa vez pessoal Estamos aqui para turnar mais um carro Aqui da nova DLC Estamos com o nosso traje bolado Eu esqueci de mostrar pra vocês os capacetes Não tem muito capacete novo, mas tem capacete novo Só que são bem poucos A gente coloca esse capacete aqui pra ficar combinando com o nosso traje Do meteorite Porque agora mano, a gente ta estiloso demais Vamos turnar esse carro aqui galera Que é o Progen Tyrus Ele é o novo super aqui do GTA Vieram no total 3 novos carros super Tive aqui na Legendary pra mostrar para vocês Mano, saca só Vem aqui o Imperial ETR1 O Tyrus que a gente vai turnar agora E o Ennis RE7B Lembrando que eu vou turnar todos com vocês Demorou? Vamos começar turnando este aqui Porque este aqui ta da hora velho Eu vou turnar ele Que eu quero já fazer as corridinhas Peraí, vamos lá Vamos lá Nossa, esse carro Ah, NPC Que isso? Beleza, o NPC veio a milhão Meu Deus Vamos turnar essa Los Santos Customs aqui Porque geralmente A gente não tuna aqui Ninguém usa essa Los Santos Então bora fazer um pouco diferente Vamos lá Começando aqui pela blindagem 100% freio 100% Ah, ta com desconto também Motor 4 Escapamento Escapamento original Deixa eu ver De corrida Ponteira cromada O original ta mais da hora Aqui é duplo Explosivo não Buzina Vamos colocar um loop Peraí, eu vou colocar acho musical Beleza, pode ser esse aqui Vamos colocar frescura com buzina não Porque não é importante assim Vamos colocar o Xenon aqui nele Neon, bora colocar um Neon nele Eu não vou mexer na cor Depois eu volto aqui Estampa Beleza Vamos ver A gente tá com essa estampa padrãozinha aqui Tem Tem as Ah, moleque Moleque Que estampa da hora Eu curti, mano Eu curti bem mais essa aqui Essa aqui é bem massa Vamos trocar aqui a placa Vamos colocar a preta Amarela no preto Pintura a gente vai dar uma olhadinha Deixa eu ver o spoiler Extreme Doll Force E IGT melhorar Deixa eu ver o Extreme Caraca, mano Caraca O padrão já é da hora, né Será que eu troco o aerofólio, galera? Galera Nossa Será que eu troco o aerofólio? Galera Peraí, ó Esse aqui tem mais a cara do original, né? Cara, mas o original é tão bonitinho, velho Já tem a propaganda ali, ó Galera, acho que eu vou manter o original, beleza? Mas peraí, faz diferença? Não, não faz diferença não na atração Nada Vamos lá Eu não vou mexer na suspensão, não Vou mexer na transmissão Botar o turbinho pra ele ficar no máximo Máximo Demonition Caraca, me lembrou Modo Zombies, velho Peraí, roda cromada Vamos colocar uma da hora Peraí, eu vou olhar Deixa eu ver esportivo Vamos colocar uma esportiva Eu acho as rodas esportivas mais da hora Vamos ver aqui uma esportiva muito da hora Pra gente colher o cara Hum Essa Los Santos aqui ruim Que ela não tem tanta iluminação, né? Pra gente ver Caraca Isso que é ruim Peraí, deixa eu ver Hum Peraí Que roda eu coloco, velho? Bateu aquela dúvida Eu sempre bato dúvida na roda Vamos colocar essa aqui, ó Ice Kid Será que foi maneiro? Depois qualquer coisa eu troco Qualquer coisa eu troco Vamos deixar essa aqui por enquanto Ou não Ó a dúvida Ó a dúvida Pior que mulher quando Tô pior do que mulher, né? Quando vai comprar roupa Peraí Calma aí Ah, vamos deixar essa roda por enquanto, galera Vamos deixar Melhoria do pneu Prova da... Prova d'água Prova de balas Fumaça Fumaça Depois a gente mexe Vamos decidir Primeira cor do carro Pra depois combinar tudo Vamos colocar aqui O insufilme A película Beleza Seguinte Vamos mexer na cor principal agora Deixa eu ver Do comando Não Metálico Cara Um preto nesse carro Fica muito bolado Fica muito bolado, velho Eu acho que esse carro aqui Ele vai ficar preto, galera Peraí Vamos ver outras cores aqui Laranja Claro Amarelo Velho, eu acho que eu não vou turnar mais as ilusões aqui, não, velho Ela não tem iluminação direita Não dá pra ver as cores direita Deixa eu ver aqui outra cor Olha o verde lima Mó chamativo O azul meia-noite, velho O azul meia-noite ficou incrível, velho Vamos ver aqui mais algumas cores Azul ultra Sempre fica da hora azul ultra Tem cor secundária? Não tem cor secundária Deixa eu dar uma olhada aqui Mano Roxo Nossa Velho Esse roxo ficou da hora Galera Na moral O roxo ficou muito louco O roxo ficou muito louco, velho Só que o azul ultra também ficou muito louco Caraca O azul ultra O roxo ficou da hora O preto ficou da hora Mano Acho que eu vou deixar esse roxo aqui, hein, galera Vou manter esse roxo Será que eu perolo com alguma coisa? Com alguma outra cor? Vamos dar uma olhada aqui Tá perolado com roxo forte E se eu colocar um branco gelo? Como será que vai ficar? Fica zoado Melhor roxo com roxo Fica mais da hora Vamos lá É... Luzes Vamos colocar o neon Cor do neon Tem algum roxo maneiro? Deixa eu ver, ó Tem Ah, moleque Tá bolado agora Tá como, mano? Boladão o carro Pera É... Rodas Pneus Fumaça de pneu Tem roxo? Tem roxo Vamos colocar roxa também Peraí Beleza Confirmou a roxa Vamos lá, galera Vamos testar o carro agora A parte de cima dele Não trocou Não sei por que Não teve como trocar Deixa eu ver se eu vou colocar auto estampa É, auto estampa É bem mais ou menos, mano É zoadinho auto estampa Até que se deixar ele com a cor original Fica melhor Vamos deixar com essa estampa aqui Que o tema da DLC São as corridas, né Vamos testar o carro agora O bom é que a gente tá numa reta do caramba Aqui perto do Monte Shield Não vou colocar o editor pra gravar, não Vamos lá Deixa eu ver como ele é por dentro Nossa Velho Que doideira Parece uma nave o carro Parece uma nave, galera Caraca Que da hora, velho Que da hora O personagem com a roupa ali Ficou tudo combinando Vamos lá Vamos sair aqui já Tá, pega, mano O bicho é rápido demais Ih Pera aí Baixa aí Baixa o vidro aí Beleza Tranquilidade É isso aí Agora a gente consegue enxergar Se tá vindo carro ou não Vamos sair aqui de ladinho Vamos parar o vermelho mesmo, galera Partiu Vai Maluco, velho Caraca Ele é muito ligeiro pra virar, galera Ele é muito ligeiro Ó Cara, ele é muito rápido, velho Ele não desliza muito Vamos testar lá nos tubos, né Daqui a pouco vamos testar nos tubos, galera Mas ele vira muito rápido, ó Uh Meu Deus, mano Que carro ligeiro, velho Galera Seguinte Vamos ficando por aqui, então Vamos testar esse carro na corrida No próximo vídeo, tá No próximo vídeo eu vou trazer É Jogando já com ele Eu tava querendo um tunar Pra não fazer com o carro original, né Ou, sei lá Josias, por exemplo Vamos fazer com ele Já que ele tá tunado E Depois, mais tarde Eu trago outros tannins Se vocês quiserem, né Dos outros dois super Porque os outros dois super Tá muito bonito Beleza? Tamo junto Deixem o like Obrigado a todo mundo pelo feedback aí Tem muito mais vídeo hoje no canal E é nóis, mano Vamos ver se ele faz um cabelo de pau, ó É, não faz Se eu segurar o freio de mão Isso vai abaixando a velocidade Acho que eu tenho que apertar O L2 Vamos ver se a gente faz aqui, ó Pera aí É, não Bora pro set de corrida E fique ligado aí no canal, galera Fui